O mundo dorme, você e eu, cada canto um ser a sós O tempo em fuga, fingindo a vida, pergunto a mim por quê? Quero um lugar que reúna tudo, a luz do sol tendo anoitecer De tanto existir, ganhar sentido, valendo a pena nos entender Vibrar, as pontes vão nascer, nos sentir, ser gente igual Um lugar, planalto e central, Meljorar, cidade e luz O seu melhor e o meu sonhar Aqui quero um lugar que reúna tudo, a luz do sol tendo anoitecer De tanto existir, ganhar sentido, valendo a pena nos entender Todos juntos, fazem juntos, sendo juntos desatar Todos juntos, vamos juntos, as fronteiras desabar Essa coisa de compor é muito interessante até Porque a gente não tem uma coisa assim que você fala Ah, eu vou fazer essa composição agora, então... Não, não é bem assim Vem, vem e a gente respeita o que vem André, Flor, Tiago, Vianne e eu, a gente fez essa composição E no final a gente sentiu que, no fundo, o que a gente queria muito com essa composição Era o sentimento da união mesmo Essa união que anda meio perdida, né? A gente se perdeu um pouquinho nessa divisão que a gente tem vivido agora Mas ela traz de volta, no meu sentimento, essa vontade de ser unido a todos os outros brasileiros É claro que a gente pode pensar diferente, não tem problema nenhum Pelo menos no meu entender A gente pode discordar também Mas a gente pode também encontrar um ponto comum Se não for assim, como a gente vai construir? Como a gente vai construir esse país? A Fundação Brasil Meu Amor Ela tem isso como objetivo Participar dessa nova construção E por incrível que pareça, essa música, no momento do espetáculo JK Um Reencontro com o Brasil, ela diz respeito à Brasília Brasília, a capital da esperança Hoje a gente vive o extremo oposto disso, eu sei E dá a impressão que isso nunca vai acontecer, também sei Mas existe uma certeza, que eu não sei de onde vem De que a gente ainda vai viver esse sonho de Brasília A limpeza já começou, né gente? Então a gente já acha que chega lá Todos juntos, fazem juntos Sendo juntos, desatar Todos juntos, vamos juntos As fronteiras desabar A gente já acha que chega lá A gente já acha que chega lá A gente já acha que chega lá A gente já acha que chega lá